Caros, esse vídeo é especial para quem pertence à Igreja de Deus e Amor, para quem admirava o missionário Davi Miranda. Eu sei que aqui no canal tem muita gente, então eu vou fazer um vídeo referente à modernização da igreja que está ocorrendo e que muitos têm aí na própria internet ou redes sociais se manifestado contra e a favor, há muitas divisões, entre aspas, é muito êxodo, muita saída da igreja, apesar de o senhor Olival com algumas falsidades dizer que a igreja é a que mais cresce no Brasil, que a igreja está crescendo, isso é tudo lorota, balela, porque o que se vê mais são pessoas saindo em todas as capitais, um êxodo assim bem enorme, principalmente da ala dos mais conservadores, dos idosos da igreja, dos anciãos e nem na mocidade não está crescendo tanto assim, porque já a mocidade não crescia com a falsa aparência de santidade, imagina com agora. Enfim, eu quero falar especificamente do que muitos andam aí falando, referente a Débora Miranda pinta o cabelo, corta o cabelo, faz isso, faz aquilo, a Leia faz isso, faz aquilo, o Davi fez aquilo, fez aquilo outro, o Daniel e tal. Referente aos filhos e, claro, a ordem vem deles agora. O fato é que tudo o que está ocorrendo aí, eu que me converti em 2005 fora da IPDA, e quando eu digo fora da IPDA, e fora de tudo quanto é tipo de denominação, eu me converti na rua, acertei a Jesus na rua. Depois eu fui, de três meses, me parece, da conversão, eu fui congregar na IPDA, porque tinha parentes na IPDA. Então eu fiquei de 2005 a 2009, quatro anos, já faz dez anos que eu estou desligado da mesa. Só que eu vivenciei esses quatro anos e muito da IPDA, inclusive indo para reuniões em São Paulo, na capital do estado, conhecendo todos os pastores famosos aí, toda a turma famosinha, a família e tal, conversando até com alguns membros da família Miranda. E o que ocorre é o seguinte, desde aquela época eu já percebia que o RI, que é isso aqui que eu estou em mãos, isso aqui até é um pouco mais moderno, não era o da minha época, isso aqui era da minha falecida avó. Aqui está toda a regulamentação, o regulamento interno. Aliás, eu tinha um que era completo, inclusive dizia o local onde que foi oficializado no cartório, aliás, em 1988, na década de 80 foi. E falavam como fosse uma legislação mesmo, com artigos, incisos e alíneas e tal. Esse aqui é mais simplório, mas contém, melhor dizendo, algumas coisas essenciais que estão sendo aí debatidas nas redes sociais. E, desde aquela época, eu já via que o RI dizia uma coisa e eles faziam outra. Que o missionário pregava uma coisa e ele fazia por trás do pano outra. Nas escondidas, de uma maneira oculta, eles estavam fazendo o que hoje está se revelando, o que eles estão fazendo. E, às vezes, fazia até coisas mais piores. Essa é a grande realidade. Então, diante do papai, os filhos e quem fazia parte ali também da cúpula da igreja, diretoria, eles aparentavam ser honestos, sinceros e tal. E, cumprindo o R mais por trás do pano, eles faziam tudo à torta e direito até o seu bel prazer. Pois bem, essa questão, por exemplo, da Débora tingir o cabelo, cortar o cabelo, isso não é de agora. Ela já fazia desde a minha época. Porque a senhora Débora, para quem não sabe, tem mais de 50 anos. Na minha época, ela tinha 40 e poucos anos. Quando eu me converti, comecei a ter, com mais frequência, acesso a cultos deles, vamos dizer assim, ou concentrações. Eu me recordo que, antes, quando eu era criança, até visitava, ia a concentrações deles, porque eu tinha membros da família, que era da IPDA, então a gente ia. Mas, quando eu fui membro e obreiro, eu tive mais frequência. Eu via os meus próprios olhos. Então, a pintura do cabelo, era o corte do cabelo e tal. E, na época, a Léia Miranda não estava. Inclusive, quando eu me converti no ano de 2005, foi exatamente o ano que ela brigou lá, junto com o Sérgio Sora, com o pai, deu aquele conflito todo, eles abriram o ministério, ou pegaram o ministério que já existia, colocaram o Sérgio Sora como presidente, cabeça. A Léia foi gravar DVD, coisa essa que não podia, não é ri. Participou de programas de TV, da Band, o SBT, fazendo homenagem a Fernanda Brum, tudo aí, e está até no YouTube. Então, quem criou essa questão aí de telões, claro que já vinha uma certa iniciar, um certo iniciar, um embrião niso, um certo embrião já com o próprio Lorival. Mas a Léia também contribuiu para isso, porque a Léia gravou DVD, fez videoclipe, participou de programas de TV, quando o missionário morreu foi a primeira da entrevista. Então, a partir daí que começou a possibilidade de colocar os telões, de filmagem e tal. Apesar do RI não condenar as filmagens, lembrando bem, né? Como já disse em outro vídeo, em 1990 nós temos aí gravações do próprio Sérgio Sora pregando em eventos no centro do Rio de Janeiro, claro, filmagens de outras igrejas que tinham TV e tal, mas parece, nós tivemos o conhecido Valdir de Souza, o Homem Sem Língua também, várias filmagens, no exterior, no Peru, na Espanha e por aí em diante. Então, tem muitas coisas também que são mitos, dentro da própria instituição. E referente à própria Débora, nesse esquisito que eu falei, não é de agora. Inclusive, uma certa feita, o próprio missionário disse, ei, vocês estão falando aí dos meus filhos, da minha filha, é o diabo se levantando, porque Deus tem utilizado ela com o dom para administrar a igreja e tal, tem dado sabedoria. Veja que o próprio pai estava defendendo a sua filha. E aí, o que eu acho de equivocado? Não é a regra em si, é a hipocrisia. Poxa, se a filha pode, por que eles não tiram do R.I.? Olha, você pode pintar o cabelo, você pode cortar o cabelo. Não coloque no R.I. para ter censura. Para quem não sabe, era obrigado, isso saia em circular. O que era uma circular? Era um documento mensal ou trimestral, geralmente trimestral, depois das reuniões em São Paulo, de três em três meses, que mandava como uma espécie de atualização do R.I., de normas para serem feitas. E na circular, geralmente, passava dizendo o seguinte, olha, tem que haver, no mínimo, um culto do R.I., do regulamento interno para ensinar para os membros. Na minha congregação, por exemplo, era na quinta-feira. Então, tinha que ir lá, ler o R.I., explicar, ler o versículo bíblico e tal. Os obredos tinham essa incumbência, missão. Claro que, quando o missionário morre, muito disso é tirado. Mas só para você ter uma ideia, como já disse, tudo o que vem sendo feito hoje, já estava sendo feito e orquestrado sobre a regência do próprio Lourival. A questão do DVD, eu me lembro uma vez, no próprio Orkut, extinto Orkut, alguém perguntar para algum membro da família, o André Miranda, filho da Débora, responder, não, daqui a algum tempo a gente pode ter, fazer. Claro que ele esperava que o avô liberasse, o avô não liberou, e morrendo fizeram o DVD. E tem o DVD aí da Débora e da Leia já na IPDA. Bom, então, a grande realidade é o seguinte, tinha que acabar a hipocrisia, porque se a Débora ou qualquer filho do missionário podia, por que os membros não podiam? Se a regra é para um, é para todos. Se os demais não podem, eles também não podiam. E é isso que gerou uma série de dissensões, conflitos e divisões na IPDA. E faltou sapiência, sabedoria para o missionário nesse tempo. Ele estava, claro, sobrecarregado, muitas lutas e tal. E eu, enxergando como um analista de psicanálise, vamos dizer assim, eu percebo claramente que no finalzinho da vida dele, ele cedeu e muito sobre a pressão dos próprios filhos e da esposa. Por quê? Uma certa vez, a própria Leia, numa revista, acho que era a expressão jovem, ou aí de 1998, chegou a dizer que o pai era muito rude, foi muito rude na sua educação, na sua adolescência e tal. O que aconteceu? Para ele tirar essa marca, com essa peça de rude, ele acabou flexibilizando, deixando, fazendo vista grossa, deixando a Débora lá com o cabelo pintado, deixando o Davi, o Davi, que já tinha dois filhos. Aliás, o próprio Davi contou para mim, o próprio Davi, para quem não sabe, o próprio Davi contou para mim. Ainda foi no MSN na época, eu pensei que era mentira dele, depois nós fizemos uma espécie de videoconferência, ele por vídeo falou, inclusive ele estava com um cavanhaque e tal, naquela época. Claro que ele já estava fora da igreja, foi em 2006. Ele contou que caiu em 2004, aí estava passando por uma luta, aliás, ele caiu nos anos 2000, aí teve um, dois filhos, fora disso, aí em 2006 voltou, foi em 2006 que ele voltou, depois caiu de volta, em 2008 voltou, eu estava na reunião, que fizeram tudo para ele voltar, na reunião em São Paulo, a Ereni e tal, eu estudo e tal. Então ele estava bem que acobertando ali, os adultérios, porque ele já estava divorciado, já era uma espécie de adultério, prostituição do próprio filho, Davi Filho, o missionário no caso. O Daniel também tinha, tem outras problemáticas, e com todo respeito, respeito à família Miranda, e principalmente ao missionário, que para mim é considerado como meu pai na fé, mas não quer dizer que eu não venha falar daquelas possíveis, possíveis, melhor dizendo, erradas dele, eu não sou idolatra de homem, eu não idolatro homem, e sim eu adoro ao Senhor, e se os próprios servos de Deus, como Moisés, pecaram e não entrou na própria, não só Moisés, como outros pecaram, e não conseguiram muitas bênçãos de Deus, no caso específico de Moisés, ele acabou não entrando na nova, na nova, não, perdão, na Canaã, o missionário estava suscetível a isso, então no fim da vida ele cedeu um monte, e aí criou mais polêmica, mais conflito entre a igreja, aí depois se percebeu que ele tinha uma racha muito grande para o Lorival, quem lembrar de quando o Lorival estava dizendo que a gravadora era MC Music, MC Music, e o missionário disse, não, aqui ninguém vai mudar, é a voz da libertação e pronto, ao vivo, numa pregação, deixou ele bastante envergonhado, ao ponto de ele numa outra pregação, nas terças-feiras dizer, olha, se o missionário da Vila não quiser me punir, ele que me puna, o próprio Lorival, e só você perguntar para irmão, o verso antigo, que sempre teve essa racha aí, até porque o missionário, na época, dá a entender que ele gostava mais de Sérgio Sola, porque pregava uma doutrina, do que do próprio Lorival, é o que dá para entender, não sei exatamente, lá nos bastidores, pode ser que eles eram amigos e tal, eu estou falando no âmbito da própria casa de Deus, aquilo que a gente observava e via, e referente à doutrina, que o Lorival é uma doutrina mais liberal, progressista, e o missionário é uma doutrina mais conservadora, e pautada por usos e costumes, bom, dito isso, até me alonguei por demais, eu quero ler, o que estava no regulamento interno, que já mudou agora, muita coisa, cabelos irmãs, cortar os cabelos ou aparar, simplesmente aparar, se a mulher está com o cabelo grande, cortou aqui, já é errado, e aparar só as pontas, errado, membros três meses, obreiros seis meses, está aqui, mas a Débora sempre fez isso, a Débora sempre fez isso, bem como a cantora Cristina Santana, as cantoras lá, quem participava da diretoria, da culpa, desde lá, aquelas mais modernas, sempre fizeram isso, as irmãs mais antigas, que hoje estão no patamar de 60, 70 anos, daquelas que tem hoje 50, 40, sempre fizeram isso, e cantavam, cantavam no grupo, é isso que gera a contenda, se está aqui, então cumpra, então tira, remove isso, F22, cabelos irmãos, usar cabelos crescidos, ou seja, começando a cobrir as orelhas, mesmo de 60 dias, mesmo de 120, eu se fosse sobreiro, agora não poderia, entre aspas, até poderia, até porque o meu cabelo não está cobrindo a orelha, aliás, o que se fazia, muita gente deixava um tupetão, um cabelão aqui em cima, enrapava aqui, aí não cumpria a orelha, aliás, aqueles filhos do Luiz Rubio, aquele que é o tecladista, aquele sempre usou cabelo grande, até um cabelo espécie de John Lennon, vem aqui assim, vai fazer assim, agora me esqueci o nome dele, é Rubio, então é por conta disso, aí você ia lá para São Paulo, quem ficava no interior não estava nem aí, agora você ia lá para São Paulo e via, ou até nas capitais de cada estado, a doutrina para ele lá era uma, para cá era outra, aqui se cumpria, literalmente o RI, e lá não, lá era tudo fora, é modernismo, é outro mundo e tal, tem que falar que o próprio Lourival falou comigo, que eu falei com o Lourival, num dado momento, dizendo que o povo do interior é um povo mesquinho, é só para você ter uma ideia, e aí com relação à pintura de cabelo, também está aqui, acho que nesse âmbito aqui da santificação, deve estar aqui em outro lugar, vestuário, vamos ao vestuário, depois a gente vai para a pintura do cabelo, vestuário, irmãs que usarem mini blusas, blusas cavadas, sem manga, saias ou vestidos curtos ou não, que cubrem os joelhos, mesmo que as irmãs sentadas, saias vestidas rachadas da frente, atrás dos lados, roupas transparentes, irmãs e irmãos, bermudas, roupas apertadas, membros 30 dias, obreiros 60 dias, roupas transparentes, a Débora veio em uma concentração, que eu estava, aqui em Santa Catarina, que quando ela vai orar, aparece toda a sua péssima íntima, de baixo, branca, inclusive, você via, exemplo, bonito, quer andar com uma roupa mais folgada, ah, porque está calor, ah, porque está isso, olha a bola, só intimidade, não curto, para não ter distração, para não fomentar a lascivia, qualquer coisa desse sentido, respeito, olha a bola, então, ah, porque está calor, e como é que as frelhas usam o hábito? Aquele calorão todo, lá elas estão naquele roupão todo, como é que a igreja do Marcos Pereira, que é a igreja, ou era a igreja do Vaguim, daquele cantor que se converteu, eles usam aquele roupão também, não é? Que cobre tudo, dentro do culto, acho que até fora do culto, acho que até em casa, mas se em casa pudesse ficar com uma roupa mais leve, teria problema, é, no culto tinha que ter reverência mesmo, não acho, a Débora não cumpriu isso aqui, tá, eu quero ver aqui do, vamos ver aqui do, pintar o cabelo, né, será que aqui já até tirou o pintar o cabelo, que isso aqui, a maquiagem, sobrancelhas e unhas, não é permitido o uso de maquiagem, a Débora sempre fez, no mínimo a base, não é permitido o uso de maquiagem, fazer sobrancelha, pintura de unhas, base de unha, comente com esmalte transparente ou base, tampouco se pode manter as unhas compridas, 30 a 60 dias, membros e obreiros respectivamente, a depilação, não deve-se aconselhar a Débora realizar nenhum tipo de depilação, não se dê por indicação médica, antes de cirurgia, consultas e tal, isso aqui é um pouco também, a aberrante, questão da, da, depilação, e aí depois eles tiraram, isso aqui já é mais antigo, mas eu quero ver aqui, ó, tinturas aqui, cabelos e perucas, G9, não é permitido o uso de bonés, perucas, tinturas, penteados, vaidosos, também não é permitido fazer alisamento, é, sempre a Débora fez, ou relaxamento, relaxamento, a disciplina, em sim, 90 dias, 3 meses, por início até era branda, 60, 90, no máximo, tem algumas coisas aqui que são exageres, a grande realidade, mas a grande discórdia disso aqui, o que que é? Ah, isso aqui inclusive acho que é de 2015, se eu não me equivoco, não, é, 2014, a grande questão aqui, meus caros, é o seguinte, é porque está aqui, é porque tinha que ler lá nos cultos, e aí, os nossos convertidos aprendiam, ah, não pode, não pode, chegava na capital, os mais velhos, faziam, chegava em São Paulo, então nem se falava, no tempo da glória de Deus, faziam mais ainda, aí gerava contêineres de ascensão, ou tira daqui, ou, o que está aqui, se cumpre, agora o que que eu acho, é pecado cortar cabelo, é pecado pintura, é pecado, é pecado, é pecado, parar a ponta, é pecado, é, depilar, é pecado isso, é pecado aquilo, exageros, a grande realidade é exageros, fica a critério de cada um, não pode haver uma imposição, se você se agrada com o cabelo comprido, a mulher, é, todo comprido, sem parar a ponta, no mínimo, é do seu critério, se você quiser, é, pelo menos, parar para deixar bonito, faça, não tem problema, o que não pode, é por exemplo, e é o que diz a Bíblia, e inclusive o apóstolo Paulo vai dizer, mudar a natureza, o cabelo, conforme a natureza, que da mulher, esteja grande, longo, não seja, geralmente, um cabelo que nem de homem, por que isso? Claro que tem que ter, tem que entender o aspecto cultural da época, porque o cabelo curto, para a mulher, dificilmente ficava, identificado, se aquela mulher, era mulher mesmo, ou homem, bem como um homem cabeludo, se ele era homem mesmo, ou mulher, sem falar que, no contexto de Coríntios, tinha os deuses pagãos, tinha as prostitutas, naquela época, que usavam, cabelo curto, porque elas se prostravam, diante, de várias divindades, Diana, Eros, e por aí em diante, e se prostituíam, e tinham geralmente, cabelo curto, para se diferenciar, destas, undanas, vamos dizer assim, por isso que Paulo disse, olha, não é necessário, que a mulher corte o cabelo, porque é a natureza que manda, se cortar uma ponta, mas vale raspar, e colocar um véu, e por aí em diante, do homem a mesma coisa, é um contexto cultural, que pode, em dias atuais, se adequar, do jeito que está, a gente consegue, por conta, obviamente, de várias informações, saber quando o homem é homem, a mulher é mulher, ainda que esteja com o cabelo, um pouco mais curto, e o homem com o cabelo, um pouco mais crescido, referentes, a pintura é vaidade, mas tudo é vaidade, claro que, tudo que é demais, é veneno, isso é para, atrair, os homens, fazer ou fomentar, a lascivia, é obra da carne, e uma mulher casada, não deve fazer isso, quer se apagar, não está mais bonita, que, se apresente diante, do seu próprio, homem, vamos ler alguns versículos, aqui para encerrar, vamos ver aqui, o Coríntios, Coríntios 11, está sendo longo aí, espero que, continue vendo, até o fim, 1 Coríntios 11, que nos diz o seguinte, 11, 13, pois como, aliás, julgar entre vós, é próprio, que a mulher, ore com a cabeça descoberta, ou não, vós ensina a mesma natureza, que é Deus honroso, para o homem, ter cabelo comprido, para ser a mulher, cabelo comprido, ele é honroso, pois o cabelo, ele foi dado, no lugar de véu, mas se alguém, quiser ser contencioso, ou contendeiro, nós não temos, salvo costume, nem as igrejas de Deus, a mulher, é claro, com cabelo comprido, não quer dizer o tamanho, aqui não fala o tamanho, do cabelo da mulher, até porque, tem que analisar, o aspecto cultural também, porque, ali, em Coríntios, era na Grécia, o cabelo da mulher crescia, agora, por exemplo, vai para a África, o cabelo das mulheres negras, cresce? Não cresce, não fica bem longos, porque já é da própria característica, da própria natureza da mulher, ainda que ela deixa crescer, não fica, fica aquele black power, bem grandão assim, olha lá, e fica assim, bem curtinho, não é? Então, o que é que ocorre? Não é pecado, porque tem a questão, o aspecto natural também, da própria, vão colocar da própria terra, né? Então, tudo tem que ser analisado com sabedoria, dentro do seu contexto, e por aí em diante. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque nesse não é o intuito, é apenas para falar aí, dessas polêmicas da igreja, tá? Uma próxima oportunidade, eu posso falar de, exatamente, dos usos e costume, de cada um que está aqui no RI, refutar e tal, mas a princípio é isso. Só que, por exemplo, a questão aqui da depilação, já foi mudada, aí tiraram daqui, aí fica opcional, opcional, né? De opção. Então, a pessoa pode optar, se quer depilar ou não. Então, é opcional. Possivelmente, eu não tenho um novo RI, que eles devem ter aí, até essas práticas aí de pintura, cortar o cabelo e tal, deve estar como opcional também, mas outrora não era assim, né? Aí vão questionar, ah, mas o missionário pregava, agora eles estão acabando com tudo. Eles estão modelizando, né? Algumas coisas tinham que mudar por conta da própria mudança na sociedade. Eu fico, às vezes, pasmo quando alguém chama o missionário de herege. Ora bolas, ele aprendeu daquele jeito. A igreja católica, quando ele era congregado mariano, e massivamente um congregado mariano, quando eu digo assim, fanático mesmo, os padres eram assim, eles chamavam as mulheres de carnuda, que não andavam de acordo com o padrão estabelecido pela própria igreja católica, com blusas curtas, degotes, com pinturas, maquiagem, ele mesmo contava nas suas pregações, que na Praça da Sé, na igreja lá, tinha um guarda que proibia, as fiéis católicas de entrar na própria catedral, pelo fato de estarem com uma vestimenta indecente. Tinha zelo. E era verdade que a minha própria avó, que era muito mais antiga que ele, contava que aqui no interior tinha isso. Se aqui no interior tinha bastante isso, na capital também tinha. Até poderia ser um pouco mais flexibilizado, mas se tinha exatamente esta postura de combate pela moral, dos costumes e tal, nas vestimentas, tanto o homem quanto a mulher. E para começar, quem não sabe, a década de 1920, 1930, 1960, 1970, me parece que é no final da década de 1970, 1980, que começa a vir a calça jeans, a calça comprida para as mulheres, claro que já tinha nos Estados Unidos, mas vem como moda para o Brasil, as mulheres usavam só saia. As mulheres só usavam só saia. E saiões, aquela saia das baianas. É só você ver uma foto que tem lá no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, acho que é década de 40. Todas as mulheres lá tomando aquele cafezão da manhã, tudo garboso, todas elas cobertas, de cima a baixo, aqueles vestidões. Era o costume da época. A mãe do missionário foi criada naquilo. As igrejas, tanto evangélicas como católicas, eram adeptas daquilo. E ele o criou, ou criou-se naquele estilo. Ele se converteu em 1958. Pense como é que era a época de 1958. Então para de ser abobado, vai ler a história, para entender as coisas. Aí você pensa que Pedro, que Pedro, se viesse nos dias atuais, ele não ia ter os mesmos posicionamentos que ele tinha outrora. porque ele foi ensinado daquela maneira. Como é que era na época de Pedro? Que ele estava tomando nu quando viu Jesus e se cobriu. Porque aí naquele tempo tinha esse respeito nesse sentido. Nas vestimentas e tal. Vamos adaptar a Sagrada Escritura ao modernismo. Ora, bola. Podemos até fazer algumas aplicações para modernizar mesmo. Aquilo que seria um fardo, vamos dizer assim. Mas tem coisas que não batem, não encaixam. Você vai pensar, Pedro, hoje, vindo para a Terra, se Deus me permitisse, vindo de regata, de sunga, na praia, tomando banho, eu acho inconcebível se ele pudesse ressuscitar e vir com a educação que ele teve naquela época. Ele vinha de sunga. Ele não ia vir. Porque eles foram doutrinados assim. A mesma coisa que a minha avó. A minha avó, por exemplo, morreu, porque ela foi doutrinada assim. Claro que tinha gente contemporânea a ela que usava calça. Mas ela morreu usando saia. A vida toda usando saia até a morte. Porque ela foi educada assim, a sua época era assim e tal. Até mesmo quando ela ia para a praia, ela usava saia. Porque a praia não tinha tanto nudismo, entre aspas, semi-nudismo, ou biquíni, como o diariamente tem aí, a partir do final dos anos 70, aquela questão da onda feminista, aquela polêmica da Leila Diniz, que tirou uma fotografia grávida, com biquíni, na praia, e por aí em diante. É só estudar isso tudo aí. Aí o camarada, a herege. Ora, a herege é ser contra, princípios bíblicos, por exemplo, você, a Bíblia diz o seguinte, amar o seu próximo como a si mesmo. Você diz o seguinte, olha, não é pecado você matar o seu próximo. Isso é ser um herege. Ou, no contexto que Paulo exorta, dizer que não existe ressurreição, como tinha Fileu, Filemeu, tem um nome assim, que Paulo exorta para Timóteo, dizendo que eles eram hereges. porque eles estavam colocando, assimilando uma fake news, vamos dizer assim, uma mentira, que não existia ressurreição. Isso sim é ser herege. É deturpar a palavra, é colocar coisas que não têm validade, criar mentiras e tal. Isto é um herege. Agora, a questão de uso e costume, porque eu tenho uso e costume e tal, o outro tem uso e costume e tal, isso não é. Isso é apenas costume. Assim como lá na, então você vai contestar os árabes, os árabes, então, eles são maiores hereges, porque eles usam aquelas roupas. Não, eles não são hereges, porque eles usam aquelas roupas. Eles são hereges, porque eles não conheceram Jesus e não aceitam Jesus. Eles aceitam o profeta Maomé, que é equivalente a Moisés. Eles até creem um pouco em Jesus, mas não como um filho de Deus. Estão esperando ainda o Messias. e é por isso que eles são hereges. O que a palavra herege quer dizer? É aquele que é contrário a sua doutrina. É aquele que atenta contra os princípios da palavra de Deus, contra as normas da palavra de Deus. Só você vê o significado. Não é uso e costume isso. Aliás, quem não queria ser lá, uma mulher de um shake, para ganhar 50 mil do dinheiro deles, acho que é 50 mil dólares, que daria todo mês. E é para gastar, para a mulher gastar, porque o shake pode ter sete mulheres. Podendo sustentá-las, ele pode ter quantas que ele quiser. estude. Não vai atrás desses loucos youtubers aí que estão com um canal de 100, 200 mil inscritos, e eles acham que são os bambambãs. Ele não sabe nada. Ele só crescer o seu canal com mentira, com fake news. E o pessoal gosta disso. Mentira, fake news, sensacionalismo, notícia ruim, tudo manipulado. Não discute realmente os fatos. Eu não estou aqui falando isso para defender IPDA, para defender missionário, nada disso. E nem em qualquer uma instituição. A grande realidade é essa. Como você pode condenar, por exemplo, a Igreja da Assembleia de Deus, aqueles mais antigos, que foram ensinados de uma maneira diferente, com os atuais? Não tem como eles aprenderem daquela forma. O problema da Igreja da Assembleia de Deus não é tanto as vestimentas, o que fere o princípio da Palavra de Deus. Por exemplo, misturar política com religião, política em cima do púlpito. Isso é contra a Palavra de Deus. Permitir o segundo casamento por qualquer motivo. O sujeito casa duas, três, quatro, cinco vezes e ainda é pastor. Isso fere, porque a Bíblia diz que o presbítero tem que ser fiel a uma só mulher, casado com uma só mulher e dar bom testemunho. É o que a Bíblia diz. E tantas outras coisas mais. Não é necessariamente a roupa ali. É outras práticas que estão fazendo de errado, como também na IPDA estão fazendo de errado. É como eu já disse ali dos filhos e tal. E o missionário também fez uma vista grossa a isso. Talvez não fez maldade, fez pressão da família e tal, a fim de agradar, porque era pai também. Mas tinha que fazer a diferença, porque ele poderia agradar os filhos sim, mas não dentro da igreja. Não dentro da igreja. Porque Jesus disse que aquele que me deixasse a sua família não é digno de mim. ok? Abraço, comente aí, Deus solate, like, e você que é IPDA não me vê mal aqui, porque eu não falei mal nem de missionário, nem de igreja, nada disso. Eu só falei o que eu vi, meus olhos viram, experiências, e o meu pensamento, à luz do que está tudo, aí configurado. Eu poderia falar mais outras coisas, mas deixo para uma outra oportunidade. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus, fé em Deus.